Meio dia 29, a gente fala que o arcebispo emérito de Salvador, cardeal Dom Geraldo Magela, morreu hoje aos 89 anos. A Arquidiocese de Londrina informou que a saúde de Dom Geraldo se agravou em dezembro de 2022, depois dele sofreu um AVC. Desde então, o arcebispo estava recebendo cuidados médicos em casa, mas teve uma piora nos últimos dias. O Dom Geraldo Magela foi nomeado pelo Papa João Paulo II como arcebispo metropolitano de São Salvador, da Bahia, em 1999. Ele renunciou em 2011, se tornando o arcebispo emérito da Arquidiocese de Salvador. E o Dom Geraldo vai ser sepultado em Londrina, atendendo um pedido dele mesmo em uma carta antes de morrer.